Em casa, o Goiás goleou o Botafogo de Ribeirão Preto, também por 4 a 0, e assumiu a vice-liderança da Série B. O Mirasol também fez o dever de casa e entrou no J4, com a vitória adiante da equipe do Ituano. Olha, o Galo, por sua vez, amarga a lanterna da competição. Tá na hora de a gente conferir aqui os gols da Série B, que você acompanha tudo aqui na Pela da Band. Bora ver aqui, ó. Na Serrinha, o Goiás atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto e assumiu a vice-liderança. Um dos artilheiros da Série B, mesmo sendo volante, Marcão Silva fez dois gols logo no primeiro tempo. Depois do intervalo, o colombiano Ângelo Rodrigues fez 3 a 0. Ficou-me a Tiago Galhardo fechar a conta no rebote. 4 a 0, Goiás, invicto na competição. O Botafogo, ainda sem vencer, é o antepenúltimo. Na Arena de Pernambuco, o esporte precisou de 3 minutos para sair na frente do Havaí com o Alan Ruiz em cobrança de falta. Mas o próprio Alan Ruiz e também Zé Roberto foram expulsos. E assim, o time da casa teve que jogar mais de meia hora com dois jogadores a menos. Nos minutos finais, o Havaí conseguiu virar a partida depois de muita pressão. Garcês de cabeça e Jean Lucas de fora da área balançaram a rede. 2 a 1 para o time de Floripa, quinto colocado da Série B. O esporte caiu para terceiro. Na Arena da Amazônia, Matheus Serafim puxou o contra-ataque e bateu firme. 1 a 0, Amazonas para cima do Paissandu. O Papão conseguiu empate ainda no primeiro tempo. Méritos do venezuelano Esli Garcia, que pegou a sobra e mandou para a rede. Final 1 a 1. O Amazonas está em 15º lugar, enquanto o Paissandu deixou a lanterna. Mas segue na zona de rebaixamento. No duelo paulista da rodada, deu o Mirassol contra o Ituano. Em casa, o Leão pulou na frente com o De La Torre. E depois, Danielzinho fechou a conta em cobrança de falta. 2 a 0, Mirassol, agora no G4 da Série B. O Ituano, por outro lado, caiu para a lanterna da competição. Quem também fez o dever de casa foi o CRB. 1 a 0 diante do Vila Nova, gol de Anselmo Ramon. O resultado leva a equipe alagoana para a 10ª posição. Já os goianos caíram para o 6º lugar. E em Ponta Grossa, Operar e Ceará não saíram do 0 a 0. Assim, os dois times, que tinham chance de entrar no G4, seguem em posições intermediárias na tabela. Júnior Dario. O próprio! Merci, bora pra cá. Vamos olhar a classificação da Série B. O número de jogos, porque apesar da paralisação da Série A em relação aos acontecimentos, essa catástrofe ambiental que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a Série A está parada, duas rodadas. Mas a Série B continuou. Então, o Santos é líder com 15 pontos em 6 jogos disputados. A equipe do Goiás com 14 pontos em 6 jogos disputados. Na segunda colocação. Na terceira colocação, né, Emina, está o Esporte Recife com 12 pontos em 6 jogos disputados. E o Mirasol, ano passado quase que eles conseguiram passar pra Série A, né? E também o Esporte Recife beliscaram quase na última rodada. O Mirasol tem 11 pontos em 6 jogos disputados. Mas olha, sempre a gente comenta aqui, todos os anos, da disputa, né? Do tão equilibrado que é o campeonato da Série B. Lá embaixo, ó, lá na... Nossa Senhora, Novo Horizontino, quem diria, hein? Ano passado quase subiu pra Série A. Está lá na 13ª colocação. Ponte Preta na 14ª. E lá na... Lá embaixo, ó, Paysandu, né? Com 4 pontos na 17ª colocação. O Botafogo de São Paulo, que perdeu agora há pouco, nós falamos. 18, tá com 4 pontos em 6 jogos disputados na 18ª colocação. 19, Guarani. Será que o Guarani vai cair pra 3ª divisão? Guarani e Tuano estão amargando as duas últimas colocações da Série B do Campeonato Brasileiro e que você acompanha tudo aqui na tela da Band.